Aí eu te pergunto, o que que uma doceria de Rondônia tem a ver com a Britney Spears? Bom, se você tá falando nada a ver, você está errado. E o que que a gente tem a ver com isso? E o que que a gente tá vindo gravar com isso? Bom, você tá vendo aí pelo título que é uma doceria que ela abriu em São Paulo, ela se chama Flakes, e ela viralizou, assim, e talvez seja uma das docerias mais famosas do Brasil, porque a Britney Spears, sim, a cantora, ela viu um vídeo lá de um ovo de Páscoa, repostou no perfil dela, no feed, e falou assim, eu amo chocolate, e marco a Flakes, e é isso. E aí bombou, então, é uma das docerias mais famosas da internet dos últimos tempos, e eles acabaram de abrir aqui, ó, em São Paulo, na região do Itaimbebi, e a gente veio conhecer. É, comer um docinho depois do almoço. Vamos lá. Bora lá. Gente, a Carol tá vendo aqui o cardápio, e ela falou que de tudo. Esse que é o problema de quem gosta de doce, porque você quer comer tudo. Ela já falou, ah, porque tem uma coxinha brulê, e não sei o que, aí tem um bolo de pote de maracujá. Mano, como eu vou falar não? Ah, não, esse não. Não tem como. Olha, eu vou ter que pedir o cardápio. É essa. Vou ter que pedir o cardápio todo. A gente tava olhando aqui o que ia pedir, ia tirar o negócio, né? Mas o que a Carol fez, ao invés de tirar, ela pediu. Não, você falou assim, pede logo antes que a gente se arrependa. A gente pediu muita coisa. É. Pra mostrar pra vocês. Mas tudo bem, qualquer coisa a gente leva pra casa, a família vai gostar. E não para de ficar coisa na nossa mesa. Isso daqui, eu acho que é a metade só, né? E já quase preencheu. É mais duas coisas que a gente pediu, eu acho. Meu Deus do céu. E mais um café. A gente já vai comer essa coisa da Carol, porque vocês estão vendo que tem sorvete e ele já está derretendo, né? O que é esse daí? É uma éclair... Na verdade, eu ainda vou falar não, porque você escolheu esse, mas veio tanta coisa que acabou vindo pra mim, eu vou comer. É isso aí, vai. É uma éclair com morango. É uma éclair, gente, que muitas pessoas falam... Na verdade, o nome é éclair. É, mas é bomba. Muitas pessoas conhecem como bomba. Bomba de bolache, bomba não sei o quê, mas enfim, uma éclair. O nome Chico é é éclair. E ela vem recheada com noci de ninho e brigadeiro. E morango, dentro também tem os moranguinhos. E acompanha esse ganache que eu joguei aqui por cima, que é um ganache de chocolate. Gostei bastante do ganache. E olha que vocês sabem que a Carol é meio chatinha pra doce, assim, né? Ela é... Ah, ela é um doce igual eu. Não, mas é uma ganache gostosa, eu não achei enjoativa, sabe? Agora eu quero... Vou cortar aqui. Nossa senhora! Nossa senhora! É, tem bastante recheio aqui. Bem, não tem ideia. Nossa, mas é muito grande. Eu vou fazer colocar tudo isso, ó. É um doce com morango, gente. Ah, é sucesso, né? Doce que tem a quebra é bom. É porque tem aquele azedinho, né? Porque assim, eu não sou muito grande de doce. Mas esses morangos, olha isso, ó. Uns morangão parudo. Olha! É que ele tá coberto aqui por muito mousse. Mas assim, é um morangão, assim, ele tá bem robusto. Ele tá azedinho, então ele dá aquela quebra. E por mais que tenha bastante, assim, tipo, mousse e tal, eu não achei, tipo, muito... Pesado, né? Sabe quando você come pra... Mas realmente, assim, é bem doce, assim, tipo, é uma sobremesa doce. Isso é fato, mas tipo, não é aquele negócio, sabe? Tipo... Vou conseguir comer só até a metade, porque eu não vou aguentar mais. Vem cá, experimenta você. Tá. E essa moeda aqui? Ih, a gente achou uma moeda aqui no meio do doce. Como é que é? Será que é? É esse negocinho aqui, ó, gente. Não é uma moeda, não. É chocolate. É chocolate branco no nome. Ó, experimenta você. Nossa senhora. Pô, óbvio que é grande. Olha isso. É, que tem que pegar um pouco de tudo. Tem um morango aqui, um mousse de ninho, ganache e clai, vai. E o que você acha? É, assim, que é doce, é óbvio que é doce, mas não é muito doce, extremamente doce. Quando você pensar que vem ganache, aí tem eclé, aí tem sorvete. Mousse. Mousse. Você fala assim, putz, vou explodir. Mas não, gostei. E o morango deu uma quebra boa. Então eu caminharia tranquilamente essa daí sozinha. Êêêê! Olha o estado da nossa mesa. E ainda tem mais coisa. Tem um cafezinho, aliás. Tem não, só o café. É. Bom, agora a gente já tem aqui a nossa mesa completa, né, de tudo que a gente pediu. Oba! E o que é isso? É uma cheesecake com calda de caramelo salgado. Na verdade, você pode escolher a calda, né, tinha a calda de frutas vermelhas também. Tinha uma outra calda que eu não lembro agora, vou ver aqui depois no celular pra mostrar pra vocês. se é essa de caramelo salgado, eu não sei, eu falei pro Deus, falei, tipo, o cheesecake já é meio salgada. Aí você pegou uma calda de caramelo salgada. É, isso é verdade, mas eu não tô nem aí. É, mas aí foi o que o Edu falou, ele falou assim, pô, se eles colocam isso, quer dizer que combina, né, eles não iam colocar uma calda, tipo assim. A calda é sabor maracujá no negócio que não tem nada a ver. Pô, tem a ver, né, pô. Ó, gostei, já gostei da textura. Cheesecake, a Carol é uma fã. É, eu tô olhando pra mim, não tenho vontade nenhuma de comer, gente. Não gosto cheesecake. Nossa. É que aqui o cheesecake, ele funciona como uma coisa padrão. Porque cheesecake, ele não tem muito gosto. O que tem gosto é o que vai em cima, né, tem a cobertura, a calda, alguma coisa. Aí, óbvio, tem essa calda aqui. Olha, ela é bem docinha, viu? Entre o da Carol e esse daqui, esse daqui é mais doce. Nossa, o caramelo salgado é doce. Pois é, é que sim, é doce, ele é salgado e doce ao mesmo tempo, mas ele é bem doce. Muito gostoso. Não quer provar nem um pouquinho? Não. Não, dá bem. Pra mim, queijo só no macarrão e na pizza. E qualquer coisa, gente, eu amo queijo, vocês sabem mais ou menos. Aí, não sei. Eu vou guardar espaço, ó, pra minha coxinha. Gente, não parece uma coxinha de verdade? É. Por causa do brulê, né, do coiso aí. Já vou contar pra vocês o que é essa coxinha. E olhando assim, eu acho que eles gostam bastante de pistache, né? Eu só acho. Até a parede é a cor de pistache. Na verdade, eu acho que tudo é verde, os pratos são verdes e muitas coisas aqui vão pistache. Inclusive, esse caputino que eu edu pediu. Pô, eu adoro pistache, então pra mim eu tô me sentindo em casa. É um caputino, aí a borda de pistache, inclusive, acho que vem aqui, ó, nessa colher, um brigadeiro de pistache, provavelmente. Vê aí. Eita, moça, que lambança. Nossa. Nossa senhora. Que lambança. Eu não tô conseguindo pegar. Pô, é uma colher. Eu achei que era, não, eu achei que era, tipo, sei lá, sabe essa moedinha aqui? Eu achei que era, tipo, uma moedinha dessa. É, porque eu fiquei imaginando, por que que tem duas colheres? Daí, vai. A colher quase foi na minha garganta aqui, mas tudo bem. Provavelmente, acho que deve ser o mesmo que isso aqui, né? É. Nossa, como eu adoro pistache, gente. Muito bom. Só podiam não colocar aqui, né? Eu vou sujar a minha mão. Eu acho que deve ter caído, sem querer, será? Ou eles botam aí? Eu acho que bota, porque tá meio meladinho, assim. É. Mas tudo bem. A gente viu que além desse cappuccino de pistache, tem também a opção de cappuccino de Nutella. Porque ele também tem a borda, assim, de Nutella em volta. E aí? É um cappuccino normal. É um cappuccino normal. O cappuccino normal com pistache. Com pistache. Só que quando você coloca aqui, né? O lábio, você come um pouquinho de pistache. Gostei. Mas combina? Combina. Óbvio. Igual, sei lá, doce de leite. Combina com tudo. Eu tô aqui, ó, gente, no meu cafezinho. Ai, meu Deus. Tô aqui no meu cafezinho coado. Eu pedi um café coado. E aqueles cafezinhos, sabe? Que vem, tipo, num saquinho. Nossa, uma mão na roda isso daí. É. Nossa, a melhor coisa que inventaram. A gente chegou a ganhar uma caixinha dessa. Olha, por uns 30 dias eu fiquei só no serviço daí. Depois bate uma saudade, sabe? Porque você fica carente disso. Porque é muito fácil. Você abriu o pacotinho, colocou, jogou água, já era, acabou. É, eu gosto mais do café coado tradicional. Porém, esse, assim, ó, você vai viajar. Tá muito baixo. Você tá em um lugar que você não consegue ir. Ou você quer fazer um café só pra você também, né? Você já pega e já faz. É um que você coloca assim, ó. Vocês viram ali no vídeo, né? É. Você coloca aqui e aí você coa direto na xícara. Que é um cafezinho da Orfeu. E, pra falar em pistache, por que a gente falou? A gente pediu também um eclair de pistache. Nossa, hoje vai ter overdose de pistache. De pistache. Se você pôr alérgica pistache, acabou. Não nem entra aqui. Obrigada, né? Tem outras opções também, mas lá no nosso Instagram falaram que era pra pedir coisas com pistache. Porque aqui realmente era o diferencial deles. E a gente gosta de pistache. Então a gente pediu. Você vai jogar por cima ou você vai... Não, só vou. Eu acho que é o mesmo que veio no cappuccino, né? Não sei. Esse parece que tem um gosto mais forte. Será que é a calda pra jogar por cima? É. Uh, olha lá. Hum, olha lá. É, realmente não tá... Tá mais líquido que brigadeiro, né? Acho que realmente é a calda. Sim, sim. Nossa Senhora, pra mim, meu Deus do céu. Ai, como eu gosto de você. Nossa, tá bonito assim, escorrendo. Tá bonito mesmo. Assim, é uma zeclera assim, parruda, sabe? Porque quando você vai no, sei lá, na padaria, é o quê? Metade disso daqui. É não, é pequenininha. Ela é bem fininha. Sim, fininha, menor também. Essa daqui, não. Essa daqui é parruda. É tipo uma sobremesa assim. Tem nada. Depende de quando você gosta de doce. Isso daqui daria pra duas pessoas. E você, obviamente, não gostar tanto assim de doce. É. Dá pra dividir. Ó, tá até bonito aqui, ó. Caraca, espero que não caia. Espero que não caia. Espero que não caia. Espero que não caia. Tá bom, vai. Come logo, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Nossa, o melhor até agora. De longe. Nossa, isso daqui pra mim foi o melhor de longe. Pelo simples motivo que tem várias texturas e vários gostos. E eu sempre ressalto isso porque sou uma pessoa que gosta muito disso. Então, tipo, tem o pistache, então ele é crocante. E todo o resto ele é macio. Tem a calda de pistache, que ele é aquele pá, doção. Aí vem o morango com uma quebra do doce. E, tipo, tudo fica equilibrado, sabe? Não fica exagerado demais, não fica doce demais, não fica sem doce demais. Não fica nada, fica perfeito. Nossa, será que eu posso entrar pra MasterChef? Como jurado, óbvio. Como jurado. É porque só quer comer, né? Lógico. Agora uma coxinha. Só que é uma coxinha diferente, só que parece uma coxinha de verdade. Quando chegou deu uma bugada, assim, né? Minha mente ficou olhando e disse, caraca, é uma coxinha que ela tá meio queimadinha nas pontas, tá vendo? Assim, ó, tá meio queimadinha aqui, mas na verdade não é salgada, é uma coxinha doce, é uma coxinha brulê, que eles falam. É uma coxinha que vem que tem um morango, e aí é um brigadeiro. A famosa coxinha de morango. E aí eles passam o maçarico pra cá, acho que é igual o creme brulê, sabe? Olha isso aqui. Gostei, viu? E como diria o Edu na série da coxinha, eu vou começar pelo lado certo, né? É pela bundinha? Não. Não, pela pontinha, falei errado. Isso, é, falei errado. Pela pontinha. Olha esse morangão, rapaz. Olha esse morangão, minha gente. Tem um ninho aqui embaixo, ó, que dá pra ver. Porque aqui, olha lá, ó. Meu Deus, muito risso. Esse é doce, hein? Esse de tudo que a gente comeu, eu acho que é o mais doce, mas também... É. A gente é comum ser, né? Tem uma camada de açúcar em cima. Mas, cara, que levo é esse? Eu acho que eu nunca vi. Eu já vi várias coxinhas de morango. Sim. Mas a maioria, tipo, com brigadeiro, ou tem aquelas... Muita criatividade. Mas dá pra fazer muitas coxinhas de morango. Dá pra fazer tudo. Nossa, eu amei isso. É infinitas as possibilidades. Mas ele é crocante em cima ou não? Porque eu não escuto... Não. Morder. É, não é tão crocante. Mas é insencional. E o morango não bom também, né? Você morde o morango, é aquele azedinho. Mas, meu, sensacional. Gostei muito da ideia. E ela não é, realmente ela é bem molinha, não é crocante. Achei lindo. Nossa. Sem palavras. Eu acho que eu vou levar uma dessas pra casa. É muito bom mesmo. E tem outros sabores também. Eu vi que tinha de brinhadeiro, ou... Sim. O sulfado e tal. Só que essa aqui, quando eu olhei no cardápio, eu tô assim, pá. É, isso é muito diferente. É, porque eu acho que a gente nunca viu, né? Não. Eu não lembro, pelo menos. Eu também nunca preci a atenção nos outros lugares, né? Mas essa aqui me chamou a atenção nesse cardápio. E agora, pra finalizar a sobremesa, essa torta no pote de maracujá. Simplesmente, tá assim no cardápio. Quando eu falei pro Edu, ele falou, pede. Tem que pedir. Porque, assim, maracujá, ele é versátil, ele é gostoso. Ele é tipo a batata frita. É porque a batata frita dá pra fazer frita, dá pra fazer purê, dá pra fazer... A batata frita dá pra fazer frita. A batata frita. A batata dá pra fazer frita. A batata dá pra fazer purê. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Você entenderam a ideia, né? Dá pra fazer várias coisas com a batata. É, igual a maracujá. Eu já vi molho em carne. Eu já vi molho em coisas saudadas, assim. Dá pra colocar no sushi. No sushi. Dá pra fazer suco. Sobremesa. Dá pra fazer caipirinha. Dá pra fazer caipirinha. Entendi. Dá pra fazer várias coisas com maracujá. É isso aí. É ótimo. E essa é uma torta. Vamos ver. Ó. E assim, é pesadinho, viu, gente? É aquele doce que você come isso aqui. Aí doce só na semana que vem, viu? Não, no mês que vem de tanto doce que a gente tá comendo. Ó, meio firminha, viu? Olha. Calma lá, calma lá. Parece que é tipo um bolo, né? É, eu não quero fazer besteira. Mas eu acho que... E tem vários sabores, gente. Tem ninho, tem brigadeiro, morango. Hum. Mousse de ninho. Bolo de chocolate com morango, red velvet. Gente, tem muitos sabores. Mousse de cream cheese, red velvet. Nossa. Isso daqui é tipo um mousse de maracujá, só que um pouquinho azedinho. Mais pro lado bom. Não é azedo, tipo... Não é azedo, tá esquisito. É tipo o azedinho do morango, sabe? Que é o azedinho. Nossa. E olha dentro. Tem a cobertura. Aí tem bolo. Aí mais pra baixo tem alguma coisa. É tipo um... Bolo. Não, não. Na real aqui é tipo, eles falam em torta, mas é tipo um bolo, na real, né? É tipo um bolo de pote que a gente tá acostumado aqui, não? É como se fosse um brigadeiro embaixo. Nossa, meu Deus do céu. É doce, óbvio, tá, gente? Mas não é um doce exagerado. Nossa, eu acho que isso vale pra quase tudo que a gente comeu, né? Deixa eu ver, hein? Me dá isso pra experimentar. Um pouquinho de tudo, ó. Nossa, aqui pra mim eu posso comer todos os dias. Fácil. Não, sério. Fácil mesmo. Eu gosto muito de baracujá. É, ele é um azedinho, mas não tão azedo. Mais puxado pro doce, né? É. É, eu não sou muito fã de sobremesas com maracujá. Eu fico com a minha coxinha de morango. Com o meu eclair também. Mas é bom, porque aí sobra mais pra você. Não faz essa cara. Bom ponto. Ó, e aí como que funciona? Você pede tudo pelo QR Code, pelo aplicativo, né, deles. Na verdade não é pelo aplicativo, é pelo site. Aí vocês estão vendo aqui na tela o cardápio. Vai começar com as bebidas, aí tem o café coado que eu falei, aí tem as opções de expressos. Tem o cappuccino, o coedo coadinho, tem o cappuccino indiano. Tem algumas opções de café, de bebidas também, ó. Mimosa. Hum, mimosinha é bom, hein? Com manche, mais suco de laranja, pra quem nunca tomou, né? Aí tem só a italiana, água. Aí tem algumas caixas de presente, que aí fica lá embaixo também, que deve ser brigadeiro, enfim. Eu acho que lá embaixo dá pra ver melhor, né? Mais umas caixas bonitas de presente. Doces da vitrine. Tem também esse bolo gelado de abacaxi com coco. Eu fiquei com vontade de pedir. Mas é porque tinha tanta coisa que eu falei, meu... É, não dá. Não dá. Tem que voltar outro dia. Bolo de gelada alquino, bolo de pistache. Viu como eles gostam de pistache? Bolo red velvet, aí tem algumas opções de brigadeiro. E aqui, gente, você vai indo pro lado, tem uma infinidade, olha isso. Aí tem fone recheado de Oreo, cookie, aí tem mousse no copo. Aí tem as coxinhas, né, de morango, que aí tem várias opções. Tem croissant, aí tem... Tem croissant salgado também, acho que eu vi lá embaixo. É, tem mais lá pra frente, depois a gente vai chegar. Mini bolo de pistache. Pudim, tem aí, tem as tortas no pote, que a gente pediu de um acujá, mas tem uma infinidade de sabores. Ah, trufas, vários tipos. Nossa, tem muitas trufas. Minha mãe ia gostar daquilo, ela ia gostar muito de trufa. E tem também outras opções de eclair, que aí é só o eclair, ele não vem desse jeito que a gente pediu. Ovos de páscoa, aí tem caixa de degustação, ovos de cookie. Tem um ovo de pudim e ovo trufado. Inclusive, tá bem bonito esse ovo de pudim. É que eu não sou muito fã de pudim. Eu acho que vocês estão olhando e falando assim, cara, eu não gosto de nada. Eu realmente não gosto de pudim. O que você tá fazendo aqui, né? Eu gosto de doces assim, com morango, cominho, com doce de leite. Mais suaves. Se bem que doce de leite é mais suave, né? Não, não é suave. Eu gosto de doces mais suave, mas se não for suave, tem que ser doce de leite, minho e Nutella. É, bem suave. E foi o ovo de páscoa, né? Que a Britney compartilhou e que deu todo esse fuzuê. Sim. Mas não tem o que a Britney compartilhou, era um ovo com... Com peitos coloridos, né? Uma coisa assim. Aí em pratos especiais, tem brownie, o cheesecake que o Edu pediu. Aí tem um crazy shake, que é tipo um milkshake de red velvet. A ecléria que a gente pediu, tanto a de ganache quanto a de pistache. E esse red velvet que eu achei bonitão. Que ele é um red velvet, que tem vários morangos. Quase que a gente pediu também. E os salgados, que não são muitas opções. São quatro opções de croissant. É realmente porque você não comeu nada. E aí você quer comer um doce, mas quer comer um salgado antes. Aí tem algumas opções de croissant também. Nossa, tem realmente aqui, gente, é muita opção. É, tem que vir. Umas boas cinco, seis vezes. Assim, pra você experimentar bastante coisa. E aí você vem com outras pessoas, porque aí cada um pede um. E aí você fica, né, dividindo. É verdade. Ela tem que chegar cedo, porque agora já tá uma fila. Hoje é domingo. Cinco horas. Abaixo tem um andar de cima e os dois estão cheios. E ainda tem a fila. Assim, não é muito pequena. Tem bastante lugar pra sentar, mas ao mesmo tempo não é tão grande. E mesmo assim tá com fila, porque realmente acabou de abrir. Então todo mundo quer vir. Então tem que ter paciência. Mas a nossa dica é, cheguem cedo, sabe? Tipo, eu acho que esse horário de domingo que a gente veio. Duas horas, três horas da tarde. Eu acho que tá tranquilo. É um bom horário. Ou talvez em dia de semana, né? Porque eu acho que talvez seja um pouco mais tranquilo. Porque esse horário todo mundo já almoçou, né? Tarde, isso aqui é a hora do docinho. E aí todo mundo vê esse horário. Exato. Porque realmente ficar na fila pra comer um doce não seria comigo. Não sei. Você ficaria? Não, não sei. Não sei. É, eu não sei. Talvez não. Se eu tenho essa paciência, não. Eu acho que eu ia bom outro dia. Depende da fila. E qual foi o seu doce preferido? Olha, eu acho que a eclairé lá de pistache, eu acho que foi a minha preferida. Porque assim, ela... Bom, eu expliquei pra vocês o porquê que eu gostei bastante dela. Ela tem várias texturas, vários sabores ali. Ela é muito gostosa. Ela não é extremamente doce. Na verdade, nada que a gente comeu assim é extremamente doce. Tipo, você mordeu e você fala... É doce, mas é um doce. Eu acho que eles usam coisas muito de qualidade. Que não fica aquele docinho joativo, né? É, exatamente. Fica equilibrado. E o seu? É, esse é de pistache aí. Eu gostei muito da minha coxinha. Que parecia muito coxinha de verdade. Era o que tá muito gostosa. Mas eu acho que esse de pistache, né? Essa eclairé de pistache. É, tá muito bom. Eu acho que seja tipo um carro-chefe deles. Porque a gente tava sentado bem ali onde o pessoal subia, né? Com os doces e passava direto. Toda hora. Acho que todo mundo pedia. E realmente é diferenciado. É um doce que agrada muito. Porque não é muito doce. É, exato. E ao mesmo tempo é diferente, assim. Ai, eu te unhei, desculpa. Enfim, eu acho que esse é um diferencial, sabe? Eu acho que se você tá com muita dúvida de o que pedir, vai nele. E só pra vocês terem uma noção, assim. É que nem eu comentei na hora, né? Essa eclairé deles é muito grande. Tipo, ela é bem maior do que qualquer tipo de eclairé que você vê em, sei lá, em padarias por aí. É, ele é bem maior. Então, também o valor, ele é um pouquinho maior, tá? Sim, mas ao mesmo tempo... Isso é o que o pessoal tava comentando também, né? É, eu ouvi o pessoal falando assim, achei caro e tal. Mas assim, pela região, pelo tamanho, assim, dos doces, eu acho que realmente tá na faixa, gente. Tá equivalente. É, tá equivalente. Para o que ele oferece, tá equivalente ao preço, tá o preço junto. E ó a filhinha aí, tá crescendo. Tá crescendo. Gente, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Exemplo. E também pode seguir a gente lá no Instagram, né? Porque também tem outras dicas de São Paulo. É isso aí. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.